O pai dela sempre educou muito bem Desde sempre, sempre foi fã de princesa O tempo passa e ela não é mais neném Ela é terrível, mãe, faz seu papel de santa Ela até bebe, mãe, não conta pra ninguém Na mente dele ela ainda é uma criança Já tem 18, faz os outros de refém O pai mal sabe que criou uma malandra Deu ao Disney e teve a inteligência De criar princesa que joga a rabetta Que faz bruxa inimiga perder a cabeça E faz os príncipes de preso